Vou confessar, nunca mais queria falar Era só ficar, ficar Mas aí do nada você apareceu Penetrou minha emoção Disse que eu era um fugitivo Me deu ordem de prisão Corri e fugi, mas você me aceitou Falei o meu coração Perigosa e linda Jeito de bandida Mas com toque sexo Sedutou Perigosa e linda Jeito de bandida Uma bandida chamada amor Perigosa e linda Jeito de bandida Mas com toque sexo Sedutou Perigosa e linda Jeito de bandida Uma bandida Chamada amor E agora mesmo eu estou Nas cartas do teu amor Não vou Chegando Você disse vou atirar Eu gritei vou me apaixonar Atire, atire, atire E você atirou Perigosa e linda Jeito de bandida Mas com toque sexo Sedutou Perigosa e linda Jeito de bandida Uma bandida chamada amor Perigosa e linda Jeito de bandida Mas com toque sexo Sedutou Perigosa e linda Jeito de bandida Uma bandida Chamada amor Perigosa e linda Jeito de bandida Mas com toque sexo Sedutou Perigosa e linda Jeito de bandida Uma bandida Chamada amor Eu disse que tem Ari S L Perigosa e linda Eu disse que tem Eu disse que tem